Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje estamos aqui ainda para repercutir a reunião de ontem que vários clubes aí da Série A e alguns da Série B do Campeonato Brasileiro tiveram para a discussão e a assinatura que oito clubes já assinaram da nova Liga de Clubes. Mas por que os outros clubes ainda não assinaram e espera-se aí, e tem a expectativa que no dia 12, em uma reunião na CBF, se acertem e aí sim vários deles vão aderir aí à nova Liga e ela vai finalmente poder ser consolidada com mais clubes. Mas por que esses clubes ainda não assinaram e quais são assim as divergências entre eles? Eu vou contar para vocês no vídeo de hoje, beleza? Antes vou dar uma dica, baixe o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do planeta Terra, isso é óbvio, já tenho há mais de seis anos e agora eles estão com os highlights dos jogos do Campeonato Brasileiro logo após as partidas e com alta definição, em HD, não é aqueles highlights ruins aí que você acha por aí não, é em HD, então você está lá acompanhando o seu time, você não vai poder assistir. Ele notifica os gols do seu time, notifica os principais lances, se você atualizar lá e ativar as notificações e depois que acabar o jogo, alguns minutos depois você pode ir lá ver os gols, os melhores momentos e o aplicativo é 100% gratuito, cara. Então, clica no primeiro link da descrição, clica no primeiro comentário fixado em um dos dois e baixe o aplicativo da OneFootball, não pesa nada no seu celular, é 100% gratuito, te notifica sobre tudo e você ainda vai poder ver os gols do seu time no Brasileirão. Também, me siga no Instagram, vamos rumo aos 5 mil inscritos? Ele está aparecendo aqui na tela, me ajuda lá, estou fazendo vários vídeos de Reels, inclusive tem notícias sobre a nova liga lá também em Reels, então se você quiser ir lá dar uma olhada, se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo, vamos embora para o vídeo. A matéria foi publicada por Rafael Ribeiro no portal do lance.com.br. Apesar do sucesso festejado principalmente pelos clubes paulistas e o Flamengo, agora considerados fundadores da Libra, como será chamada a Liga Brasileira de Clubes, a exigência de uma fatia maior na divisão de recursos que podem ser aportados no projeto fez com que a imensa maioria dos 40 clubes da Série A e B deixassem a reunião sem embarcar totalmente no projeto. Agora, a filiação total dos 40 clubes da Série A e B terá uma nova roda de discussões na próxima quinta-feira, dia 12, na sede da CBF no Rio de Janeiro. A ideia dos fundadores, contudo, já é a de eleger uma diretoria para a Libra. Parte da oposição à nova liga vem do chamado, abre aspas, Forte Futebol, grupo formado por 11 equipes emergentes da Série A do Campeonato Brasileiro e liderados aí como uma espécie de embaixador pelo Atlético Mineiro, que exigem mais dinheiro das negociações envolvendo o Brasileirão. Além do Fla e dos quatro grandes paulistas, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Cruzeiro também já assinaram o documento e são considerados fundadores da Libra. Segundo o que o lance apurou junto a dirigentes, a insatisfação é pela divisão de rendas planejada pelo Quarteto de São Paulo mais o Rubro Negro, principalmente após a exposição da proposta da Codagens Esportes Capital, que tem o apoio do banco BTG e promete atrair investimentos superiores a um bilhão de reais à Libra. Abre aspas, não era aquilo que eu esperava, pois precisamos que o debate seja mais ampliado. 80% dos clubes não assinaram. Precisamos de um conjunto de ideias que seja de inclusão para todos os clubes e não algo que pareça imposição. Estamos falando de 40 clubes e apenas 8 assinaram. Isso será longe de representar a vontade da maioria. Esperamos que, para uma próxima reunião, todos reflitam e deem um passo na união, para que, definitivamente, a gente consiga sair do papel de um movimento que pode ser um dos principais acontecimentos do nosso futebol, fecha aspas, para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. E essa opinião é compartilhada por Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e talvez uma das vozes mais contrárias à liga estabelecidas no evento da reunião da última terça-feira na capital paulista. Abre aspas para ele. O lance apurou que a Constituição da Liga, como chamou Leila Pereira, prevê a divisão de 40% da receita dividida igualmente entre todos os participantes da competição, 30% de variável por performance e 30% por engajamento. Este último item traz uma série de critérios. A média de público nos estádios, base de assinantes nos pacotes de streaming, que é o pay-per-view, do campeonato, audiência na TV aberta, tamanho da torcida e número de seguidores e visualizações nas cinco principais redes sociais. O forte futebol e alguns dos demais participantes restantes da Série A querem uma divisão no modelo 50% divididos igualmente, e não 40%, 25% por performance, e não 30%, e 25% da receita nos critérios de engajamento, que poderia ser discutida adiante. O modelo é idêntico ao da Premier League, a liga de clubes da Inglaterra. O argumento dado pelo bloco dos seis, como vem sendo chamado os grandes paulistas e o Flamengo, é de que, segundo a Codajas, com quem já teriam assinado, inclusive, uma carta de interesses, não é possível fazer com que todos os clubes recebam o mesmo valor inicialmente quando a liga for criada, porque eles possuem ativos e atrativos diferentes. Entretanto, os clubes emergentes não irão receber menos do que já ganham. Segundo o Paz, pelos cálculos propostos, a diferença entre o que ganha o campeão e o 16º colocado, última posição, antes do rebaixamento, pode chegar a seis vezes. Há insatisfação não só entre o forte futebol, mas entre os chamados mediadores, que não possuem lado definido na questão, que é o Botafogo, Vasco, Fluminense, Grêmio, Bahia, Guarani e Internacional, que não concordaram com o descarte da proposta da espanhola La Liga por meio da XP Investimentos e estão rachados quanto ao estatuto proposto pelos fundadores. Abre aspas. O papel do Botafogo nesse processo é de racionalidade. Nossa posição é de união, inclusão e valorização do produto, buscando consenso. Concordamos com a visão, o conceito, e estamos avaliando tecnicamente a melhor estratégia para a decisão em conjunto com o John Textor. Não há motivos para assodamentos. O Botafogo tem ciência do seu valor, da capacidade da liga, e vai lutar pelo formato que alie os seus interesses e dos clubes como um todo. Entendemos que o próximo passo é unir os 40 principais clubes do futebol brasileiro na sede da CBF dia 12, para uma posição em consenso. Até lá, todos terão tempo para avaliar os termos que estão na mesa. Temos pressa, mas não podemos errar. Fecha aspas para Jorge Braga, CEO do Botafogo. E o presidente do Inter também disse o seguinte, abre aspas. Acredito que saímos deste encontro todos mais fortalecidos. Não foi uma imposição de regras, mas um conjunto de princípios que vai nos fazer refletir ainda mais, e assim chegar na reunião do dia 12 com fatos mais concretos. Ninguém deseja uma liga com seis ou oito clubes. Sabemos do interesse e da realidade de cada uma das instituições e de onde podemos chegar para que o entendimento seja benéfico para todos, e ele completa. Então, basicamente, a discussão agora são esses termos da divisão de valores do investimento dessa liga e da distribuição deles. Os clubes que já assinaram concordaram com os termos de 40% dividido igualmente, 30% pelo desempenho que vai ter no campeonato, pela posição, pelas conquistas, e 30% pelo engajamento, tamanho da torcida, venda de ingressos, TV, transmissão e tudo mais. Os que não concordam querem um modelo igual ao da Premier League, que é 50% dividido igualmente e não os 40%, 25% pelo desempenho e 25% pela exposição da marca, torcida. Essa, pelo que eu entendi dos dirigentes que saíram da negociação ainda não assinando, é a discussão. Ao meu ver, deveria ser simples, porque se é por um bem maior, eles deveriam chegar em um consenso o quanto antes. Mas, como a gente sabe que o futebol brasileiro não é simples e o consenso está longe de acontecer, vamos esperar aí no dia 12 e ver o que eles vão decidir. Mas até lá vocês podem comentar aqui o que vocês preferem, o que vocês fariam e com quem que vocês concordam. Deixa muito like no vídeo, compartilha ele, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.